Bom dia, esse foi o lugar que a gente dormiu, eu e os cachorros, que tava muito calor, e aqui na sala tem o que? Ar-condicionado, ai, tô morrendo de sono aí, mas por que eu tô morrendo de sono? Olha que horas são, 4h40, acorda todo dia 4h30, mas é isso, partiu fazer café agora. Música café agora eu faço assim porque esse eu levo pro box, muito sono, pra galera poder tomar, entendeu? Na outra cafeteria eu faço só pra mim, quando eu faço só pra mim eu faço na pequenininha, mas pro box eu tenho que fazer assim, aí demora um sec, por isso que eu acordei 4 e meia, daí 4 e meia até terminar, ó, já são 4 e 40 né, que eu mostrei pra vocês, eu levantei 4 e meia, ainda tô esperando o café, entendeu? Então até fazer tudo já deu uns 5 e 20, 5 e meia eu tô saindo, e eles tão aqui, acordado já, não precisa, não vão dormir gente, aproveita, aproveita que vocês tão de boaça, ó esse aqui, preguiça, aí agora logo a fitness de hoje, não é todo dia que eu compro isso aqui não, mas hoje eu fiquei com vontade porque eu acordei fitness, banana, granola, pasta de amendoim e cafezinho sem açúcar, eu sou muito fitness, entendeu? Mas às vezes que eu acordei com pão, com manteiga, depende, mas hoje eu tô assim. Bom, já tô no box, sedicíssimo, e deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó, eu acordo agora, eu tomo 500ml de água de jejum, e aqui no box, eu tomo mais essa garrafa aqui umas 3 vezes, ela tem 2 litros, então só de manhã já vai tipo uma caralhada de água, entendeu? Daí já tira uma coisa da frente. Oi gente, dêem oi a minha câmera nova! Oi gente, boa! Oi gente, boa! Oi gente, boa! Oi gente, boa! É pra falar? É pra falar? É, fala! Bruna, o povo só bota a corrida pra gente no Sode em 40 graus! Oi! Oi, tá bom, tá bom! Fala, me siga pra mais dicas! Me siga pra mais dicas, clique no não sei que, nananã, pasta pra cima! Gente, essa é a animação da galera das 6 da manhã! Ó, essa daqui é a mais animada, ó! Hoje é segunda-feira, gente! Hoje é segunda! Segunda é... Todo mundo dormiu bem no calorzinho! Toma o café do Bruna, ó! Maravilhoso! Tem que falar uma bosta! Não, se ela reclamar, eu não trago mais pra ela! Só trago pra turma das 7 e 8! Uma delícia! Por que você não faz o comercial do café do Bruna? É, vai! Fala bem do meu café aí! Fala que o café é igual um early! Uma delícia! Gente, digam oi pra minha câmera nova! Fala oi, câmera nova do Bruno! Esperei tanto por esse tempo! Ó, comprei essa câmera graças a esses dois aqui, gente, ó! Que fecharam o plano semestral! Esse era o plano semestral! Eu consegui ter crédito pra comprar, entendeu? Não, mentira! Eu comprei com o meu dinheiro! E aí? Gente, digam oi pra minha câmera nova! Ó, digam oi pra minha câmera nova! Ó, digam oi pra minha câmera nova! Fala oi câmera nova! Nossa, você é muito chique! Nossa, como ele é chique! Você sabe pra quem que eu vou repassar o valor dessa câmera nova? Nossa! A nossa mensalidade! Eu não mandei você comprar a câmera! A gente tá muito bem no celular! E aí, Andréia! Oi! E aí, oi! 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 de vida, bora viver, ó, eu tinha todas as desculpas possíveis pra não ir treinar hoje, porque tá um calor, vocês não tem noção, não, vocês devem ter noção do calor que tá aí, deixa eu fechar aqui, peraí, que vai ficar uma barulhão agora, ai meu Deus, tamo aí, então, vocês não tem noção, ó, agora, eu acho que estão, sei lá, 37 graus, sei lá, depois eu vejo quantos graus tá, eu tinha todas as desculpas pra não ir, né, mas eu vou, eu vou porque eu sou mais forte que minha desculpa, entendeu, tem que ser, a gente tem que ser, senão, ninguém vai fazer por nós, só nós faremos por nós mesmos, Bruno Benefit. Ah, então, vou treinar, eu mostro pra vocês o que eu vou treinar hoje, porque eu estou com a minha câmera nova, mostrando tudo aí agora, como ela tem essa parte de ficar seguindo o rosto, olha, eu tô olhando pra, pô, tá, nem tô olhando pra vocês, esse negócio de ficar seguindo o rosto, aí ela, acho que vai ficar melhor pra eu gravar lá, vamos ver, né, o face tracking, e aí eu mostro pra vocês, e depois também eu vou fazer comparativo, mas não vou fazer hoje não, vou fazer no próximo vídeo, comparativo dela com a outra câmera que eu tenho, porque eu já tive uma pergunta legal, bem legal, e aí eu vou responder a pergunta com o vídeo, mas é isso, bora lá. Bom, vamos lá, meio caminho andado, pelo menos a André já deixou as janelas abertas, porque tá muito quente, muito mesmo, de verdade, deixa eu ver quantos graus está, vai. Gente, tem noção disso? Olha isso aqui, peraí, tá 37 graus, mano, 37 graus, vocês tem noção? Ó, são muitos graus, muitos. Agora ligar todos os ventiladores que tem na, nossa, tá muito quente. Meu Deus, credo. Partiu, vamos, vocês vão me acompanhar no treino. Ó, mas o treino hoje tá bem gostosinho, porque hoje é só agachamento, e vai ter burpee. É maravilhoso fazer burpee, vocês não tem noção do quanto é bom fazer burpee, deixa eu deixar assim, que eu acho que a luz tá melhor assim. Mas, meu joelho tá um pouquinho inchado, por causa do treino que eu fiz no sábado, anteontem. Porém, a minha barriga tá mais inchada que meu joelho. Então, eu vou fazer isso três vezes assim, vou colocar uma joelheira, e vou mandar ver. E vocês estão vendo que minha cara tá bem inchada, né, cara, de quem acordou agora, porque eu acabei de acordar, vocês sabem, né, vocês estão me acompanhando aí, vocês sabem. Mas é isso, bora, partiu. Partiu nada, deixa eu mostrar pra vocês, ó, meu joelho. É sempre esse daqui, tá vendo aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo essa partezinha aqui, ó, tá um pouquinho mais inchado, que esse. Não sei se dá pra ver, que esse tá mais inchado que esse aqui, ó, fica aqui, ó. Mas não é um inchaço que, tipo, dói. Ele fica inchado, peraí, ele fica inchado, porque... Pelo que eu percebi, quando eu treino o meu quadríceps muito forte, que foi o treino de sábado, que a gente fez, tipo, era só subir, descer da caixa. E aí, depois, eu fui embora direto pra buscar a câmera e não dei uma alongada, não liberei a fáscia, que eu não sei se vocês sabem, a gente tem a fáscia. Quando faz a liberação miofacial, a fáscia é como se fosse uma pelinha que fica por cima do músculo. Então, quando a gente faz a liberação miofacial, assim, começo de tudo, a gente treinou. Aí, o músculo ficou assim, ó, duro-se. A fáscia é aquela pele, tipo a pele do frango, fica assim, sabe? A pelezinha lá. A pele também fica dura ali, junto com o músculo. Se a gente dá uma liberada na fáscia, a gente faz com que tenha mais mobilidade pro músculo poder se recompor e também crescer mais, tá? Então, tipo assim, se você quer ter o desenvolvimento muscular melhor... Então, tem estudos que dizem que se você fizer a liberação miofacial antes do treino, aí você consegue treinar lá e tal, vai ter um desenvolvimento melhor da musculatura. No meu caso, eu tenho que fazer a liberação miofacial antes e depois do treino, entendeu? Então, tipo, eu tenho que dar uma liberada na fáscia antes, que é simplesmente, tipo, fazer assim, ó, ficar... Deixa eu ver se vai dar uma... Tipo, passando assim, sabe? Apertando... Enfim, só que eu faço só no quadríceps, pra poder dar uma melhorada nisso, na coxa. E aí, não sobrecarregar o joelho. Não, e eu tô só falando, eu não tô treinando, né? Ó, além da fáscia também ajudar na hipertrofia, né? Pra aumentar a massa muscular. Ai, por que que aumenta a hipertrofia, né? Porque a fáscia, ela fica mais elástica, né? E a gente consegue desenvolver mais o músculo. Mas ela também ajuda a prevenir lesões. E dor também, né? Tipo, quando você tiver, por exemplo, se você for treinar, Aí você tá muito dolorido, assim. Faz tempo que você não treina, e você foi treinar, você tá muito dolorido. Se você fizer uma liberação miofacial, isso é uma dica, hein? Muitos alunos perguntam também pra mim, que às vezes treinam pela primeira vez na vida e fica todo dolorido. Se você fizer uma liberação miofacial, Que parece, parece com uma massagem, mas não é bem uma massagem. É uma liberação mesmo. Se você fizer a liberação miofacial, a recuperação é muito melhor. Então, recupera muito mais rápido, entendeu? Então, fica a dica aí. Se você tá começando a treinar, Viu que vai ficar bem dolorido, Fazer liberação miofacial é ótimo. Tipo, por exemplo, ó. Fazer a liberação que eu faço no quadríceps, Eu faço com esse rolinho aqui, ó. Tá vendo esse rolinho aqui? Então, aí eu faço assim, ó. Fico passando o rolinho assim no quadríceps. Acho que a luz não tá das melhores ainda, hein? Acho que a melhor seria que assim, isso. Aí fico passando o rolinho. Assim, ó. Sendo a perna assim. E eu passo no quadríceps, entendeu? Não dói parar um cacete. Mas é ótimo. Eu tenho que fazer isso todo dia. Pra não ficar todo lascado de novo, entendeu? Igual eu fiquei. Depois do treino de sábado que eu não fiz nada disso. Nem antes, nem depois. Gente, onze minutos só de treino. Só não, né? Dá pra ter feito em menos. Mas se ontem eu não tivesse tomado uma cervejinha. Ah! É isso. Agora eu vou fazer uma forcinha. Entendeu? Acho que vou fazer um bíceps. E aí eu vou pra casa. Nossa! Tá muito quente. Vocês não tem noção. Muito. Muito. Tô repetitivo? Tô. Mas tá muito quente mesmo. Tá parecendo uma sauna. E olha que tá tudo aberto. Mas ó. E aí? Vou me falando. Como que tá? A qualidade da imagem. O áudio. Se tá bom. Ai. Se tá ficando tudo bom. Ou se alguma coisa não tá ficando bom. Pra eu saber. Porque assim, eu vou filmando. Só depois na hora da edição eu vou ver, né? Como ficou. Mas. Até então. Tenho nada a reclamar. Hum. Não pra reclamar. Mas tipo assim. Quando eu coloco no zoom. E tá mais escuro. Aí a imagem fica meio ruim. Mas tudo bem. Qualquer câmera no zoom fica. Rui. Eu já tô ligeiro agora. Entendeu? Se tiver mais escuro. Eu não boto no zoom. E se colocar zoom. Aí dá ruim. Mas de resto. Tenho nada a reclamar. E se continuar assim. Vou vender as outras câmeras. Ai ai. Gente. Eu amo esse negócio de gravar vídeos. É muito bom. Mas editar o vídeo. Ah. Desgraceira. Meu Deus. Demor demais. Aff. Tem mais um monte ainda pra editar lá. E olha esses dois aqui. Dizem que trabalham. Não é mais alheia onde eles estão. Não. Eu não trabalho de segunda. Eu não trabalho de segunda. Eu não trabalho de segunda. Às vezes a hora é de sucesso. Não filho. O pobre trabalha de sábado. Lógico que não. Lógico que não. O você é pobre. Você vai de sábado. Eu sou. Não tô falando que eu sou rico. A água tá boa. É. Deve tá mesmo. Tá mesmo. Tá mesmo. E vocês. A gente vai pra rua agora. Vamos pra rua. Vamos. Vamos. Pra rua. Ai. Os bichos estão morrendo de calor. Mas por que você colocou o óculos? Pra fazer secção o que? Eu sou mais rico com o meu óculos da Shen de R$29,992. Por quantos minutos foi? Por quantos? Por R$35,992. Eita, que cara. R$35,992. R$35,992. Nossa. Dois por R$35,992. Aham. Para, Zeque. O preto e o transparente. Então vamos. Vai. Vamos pra rua. Vem. Vamos pra rua. Deixa eu pegar a sacola. Agora antes de ir pra dar treino, tô tomando um cafezinho. Deveria? Não deveria. Porque tá um calor da bexiga. E eu acho que o café vai me dar mais calor ainda. Mas. Enfim. Hum. Mas vou aproveitar e vou finalizar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido com o vídeo. Sei lá. Acrescentar alguma coisa na sua vida. Não sei. Te fazer ficar mais motivado pra treinar. Que você tenha aprendido sobre liberação meu facial hoje. Entendeu? Se você não sabe o que era isso. Ou que você tenha só passado o tempo mesmo. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Não esquece de deixar o like. De se inscrever. E mandar pros amiguinhos. E é nóis. Beijo. Tchau. Tchau.